Canarinho Amarelinho Quando vivia surto, que nem aqui nem viola Aqui na minha gaiola, parece que nem existe Bem cedinho me acordava, ouvia cantar lá fora Era você, canarinho, pousado no pé de amorda De trouxa aqui pro meu rancho, aqui você tem de tudo Canarinho ficou mudo, por que que não cante agora? Não canto porque me vejo, tão triste aqui sozinho Fechado nessa gaiola, respondeu o canarinho Não me adianta ter de tudo, acabou-se meus prazer Não posso voar pra ver, ô meu lindo filhotinho Se for por esse motivo, canarinho vai-se embora Vai ver o teu filhotinho, que tanto você adora Não quero ver você triste, vai viver com alegria Mas volte aqui todo dia, cantar no meu pé de amor Não quero ver você triste, vai viver com alegria